O acidente aconteceu na rua Joaquim Távora, próximo à rodoviária velha. O motorista da van perdeu os freios e, para não bater no carro da frente, jogou o veículo contra o poste. Cerca de 10 passageiros estavam no carro na hora do acidente. Sete pessoas ficaram levemente feridas e foram encaminhadas ao pronto-socorro municipal.